Olá pessoal, meu nome é Robson, tenho 28 anos e moro em Vale de São Domingos, Mato Grosso. Há um tempo atrás eu comecei a aprender a tocar violino sozinho, apenas com as aulas do YouTube, porém eu percebi que eu não conseguiria aprender da forma correta, apenas com as aulas disponíveis. E nessa procura por aulas, eu descobri o canal do professor Ricardo Sander, e descobri que ele tem um curso online para violino. E iniciei o curso, estou me surpreendendo bastante, porque são aulas muito didáticas, são vídeos muito explicativos, ele explica com detalhes, não tem dúvidas que eu vou aprender muito bem, da forma correta, e eu recomendo bastante para quem está iniciando, porque quem não toca nada do zero, consegue captar a mensagem, captar as aulas e realmente aprender. Estou gostando muito, também da proximidade dele com os alunos, nas aulas online, ele é bastante próximo, bastante acessível, e eu estou gostando bastante, recomendo muito.